Os responsáveis pelas obras da Ferrovia Norte-Sul que passa pelo Noroeste Paulista estão sendo acusados de improbidade administrativa pela Justiça Federal. Segundo investigações do Ministério Público Federal, houve superfaturamento de contratos e um desfalque milionário nos cofres públicos. Os trilhos que cortam Estrela do Oeste no interior paulista e vão até Minas Gerais deveriam ampliar a Ferrovia Norte-Sul que está sendo construída há 30 anos no país e que pretende ligar as principais regiões do Brasil com o objetivo de reduzir os custos com o transporte rodoviário. Mas a economia se transformou em prejuízo. De acordo com o Ministério Público Federal de Jales, só no trecho do interior de São Paulo, com quase 150 quilômetros de extensão, 56 milhões de reais foram superfaturados por ex-funcionários da Valec, empresa pública responsável pela ferrovia. O caso veio parar na Procuradoria da República em Jales após denúncia do Tribunal de Contas que encontrou irregularidades em contratos firmados entre a Valec e duas empresas terceirizadas. Foram três anos de investigações até a descoberta do desfalque milionário nos cofres públicos. Os bens dos ex-funcionários das empreiteiras que totalizam o valor superfaturado foram bloqueados pela Justiça Federal. Eles estão sendo acusados de improbidade administrativa. O que se busca, primeiramente, é o ressarcimento, a reparação dos prejuízos ao patrimônio público com a volta dos valores aos cofres públicos. Esse é o objetivo principal. Além disso, os responsáveis, as pessoas colocadas como res, elas estão sujeitas a outras penalidades, como, por exemplo, as que tiverem perda do cargo público, a suspensão dos seus direitos políticos, também o pagamento de multa civil e também a proibição das empresas em celebrar contratos com o poder público por determinado tempo. A obra no trecho que corta o Noroeste Paulista ainda não foi concluída e, segundo a Procuradoria da República, deveria ter sido entregue há dois anos. Os trabalhos foram paralisados em maio deste ano e não poderão ser retomados pela Valec. Até o momento, as obras na ferrovia não têm prazo para serem concluídas. Nós tentamos contato com a Valec ao longo de toda esta sexta-feira, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. A Procuradoria informou que a empresa já recorreu da decisão, mas a Justiça ainda não se manifestou. A SGS Enger afirmou que tem documentos que comprovam a isenção quanto às irregularidades apontadas e que cumpriu as responsabilidades perante o contrato com a Valec. E, por fim, a TISA não se manifestou sobre o caso.